E aí, Carla? Preparada para mais uma retrospectiva by José Simão? Preparada! Então chama aí. Todo mundo junto, vai! Você Simão! Cri, cri! Cri, cri! Não? Me reservo o direito de ficar em silêncio. Retrospectiva by José Simão, na Band News FM. 2021 começou e nada de vacina contra a Covid-19 no Brasil. E o presidente avisou. O Brasil está quebrado e eu não consigo fazer nada. A vacinação, então, começou primeiro em São Paulo com a Coronavac e com efeito colateral. Idoso de 94 anos, toma a Coronavac e relata a vontade de usar pulover nos ombros. E com um ritmo lento e tanta desconfiança, o negócio foi ouvir quem entende do assunto. E o Simão trouxe uma especialista de Portugal. Olá, caros amigos. Este vídeo é um plágio, mas achei-o tão pertinente que resolvi replicá-lo na nossa língua. Quem me conhece sabe que eu sou uma amante da natureza, adoro plantas. E descobri que existe uma planta que comprovadamente, com rigor científico, através de vários estudos, confirmou ser uma planta que combate a disseminação do coronavírus. É esta planta que aqui está e o nome dela é plantocu em casa, porra. Simão! Foi então que o governo federal resolveu ir atrás das vacinas. E logo de cara ouviu um lão. Índia começa a exportar vacinas para Bangladesh e Butão. É. Brasil não está na lista. Não. Tomamos no Butão. É. O Butão toma vacina e a gente toma no Butão. É, toma esse ozônio aí para você ver que é bom para gripe. Butão-tão. Butão-tão. Aos poucos as vacinas foram chegando, mas em alguns aviões não veio vacina não. Veio, é, farinha. Polícia Federal investiga tráfico internacional de drogas em avião da FAB. Farinha aérea brasileira. E você sabe como que o avião da FAB se comunica com a torre de controle? Não é pelo rádio? É. Popo, zá! Popo! A vacinação contra a Covid-19 então começou primeiro para os grupos prioritários, mas teve gente reclamando no Rio de Janeiro. É, vai começar o bagulho de vacinação aí, né? O bagulho da Covid aí. E eu acho, eu acho que o governo vai começar a vacinar primeiro os pagodeiros, o pessoal do pagode, o pessoal do bairro, o pessoal que sai para a pista. Por quê? É o pessoal que está correndo mais risco. O povo que não sai de casa, você vacina por último. Não está correndo de casa, porque tu quer pressa na vacina, tá ligado? Ela chegou lá, pô, meu irmão, vai sair hoje? Não, não, vou ficar vendo Netflix. Meu irmão, no final da fila, parceiro. Fica na fila, parceiro. Você não sai de casa, você não está beijando ninguém, não está comendo ninguém, você não está interagindo com ninguém, porque tu quer tomar vacina. Toma por último. Eu acho que o governo botava as barraquinhas já do lado dos pagodes. Dudu Paz, tu é um cara mais malandro. Faz isso aí que eu estou falando que vai dar bom. Dudu Paz. Dudu Paz, tu é mais malandro. Esse cara aí considera o Dudu Paz mais malandro que ele. Dentro dos grupos prioritários, tinha um ex-presidente. Temer demorou uma hora e trinta para ser vacinado. Aí a vacina coagulou. Era a fila do branco de sangue. Demorou porque ninguém tinha uma estaca. Agulha de prata. Vampiro Vak. Vampiro Vak. Aí diz que a gente de saúde perguntou. Qual o número do seu SUS, presidente? Meia, meia, meia. Michelzinho. E nesse grupo prioritário, estava também o Simão, que foi se vacinar com uma música na cabeça. É a musiquinha que eu vou chegar cantando na vacinação. Qual é? Vamos ouvir? Bora. Vacina, vacina azul, toma no braço, ou então toma no azul vacina. Toma no braço, ou então toma no... No braço mesmo. E o Simão apareceu no outro dia meio esquisito. Que dentes grandes, presidente. Pra que uma boca tão grande? Pirinei jacaré. A vacina fez a gente descobrir que dá para as pessoas sorrirem de máscara, né? Todo mundo que é vacinado, você vê que tá sorrindo. Não, mas é claro, é a agulha da alegria. É, mas não foi a agulha da alegria para todo mundo. Teve gente com medo. Temos uma vacinada baiana. É. Essa ganhou ouro, viu? É, Jesus. Tá bom. Um, dois, três. Não, quando eu botar um doce, você bota a porra, enfia logo, tá bom. Pronto, tá bom. Um. Segura a mão. Vou fechar o olho. Segura a mão. Pera aí. Vou fechar o olho. Para de si mesmo. Para de si mesmo. Um, dois, três. Bota essa porra toda. Ah, meu Deus, socorro, eu vou morrer. Eu não quero isso, não. Eu não quero mais, não. Acabou. 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 Você é medo de injeção, gente? Essa ganhou ouro. Teve gente se confundindo. Fora a SUS. Ah, não. É fora a Bolsonaro. Pode ir. Pode ir de novo. Pode ir de novo. É a juventude chapada. Será que não faz mal vacinar consumindo essas coisas hoje? Você mistura maconha e Pfizer, dá um revertério, né? Para ajudar, então, a acelerar o ritmo de vacinação no país, o Simão começou uma campanha. Já que o Ministério da Saúde não faz... Isso. E o ouvinte Alessandro Mendonça, ele mandou uma adesão de peso para a nossa campanha. É mesmo? Então, vamos lá. E o que você quer, Rambo? Eu quero. O que eles querem? Tomar vacina. Seja Pfizer ou Coronavac. Tomar vacina. É isso. É isso que eu quero. E se virar jacaré? Serei um jacaré vacinado. Teve tanta confusão e demora para as vacinas chegarem que teve até CPI. Começaram a chamar para depor os ministros da saúde, mas teve um que não foi logo que convocaram não, e por motivo de doença. Um ouvinte nosso aqui passou o e-mail dizendo que a doença mesmo do Pazueiro não é Covid e nada, é enxacueca. Foi na CPI que algumas histórias foram aparecendo. Mas você sabe que o Bolsonaro pagou uma fortuna pela vacina da Índia? Ah, tem uma explicação? Tem. Opa, por quê? Porque lá o gado é sagrado. É, pois é, a valorização foi tanta que uma vacina começou a dar conselhos para outra. Sabe o que a Covaxin falou para a Pfizer? O quê? Você precisa se valorizar, amigo. É, e teve até musiquinha da Covaxin. Já não era mais barata das que tinha, eu orei para a Índia, é louro para mim. Com ela eu pegava um pedaço do din-din e ninguém conhecia ela. A Covaxin, vem cá roubar comigo. Sim, gosto de grana, gosto. Sim, vem cá rachar comigo. Sim, vem cá rachar. Ofereci a ela um baular por unidade. Ofereci a ela um lucro acima de bilhão. Perguntei se ela gostava do mito. Perguntei se ela tinha uma gravação. A Covaxin, vem cá roubar comigo. Sim, gosto de grana, gosto. Sim, vem cá rachar comigo. Sim, vem cá rachar. Como posso evitar essa coincidência? Encontrar um esquemim da dizer que é suíço. A gente é racha. Se descobrir, a gente é passar a borracha. Por falar em valorização, 2021 foi o ano da inflação. Subiu a gasolina, subiu o preço da carne. Tenho aqui, Megali, uma sonora do brasileiro no açougue. Só observando, passando a mão na vitrine. Toca aí a sonora desse brasileiro. Só lembranças. Só lembranças. Segurando uma bandeja de ovo, coitado. Só lembranças. Picanha na grelha, bife acebolado. Só lembranças. Só lembranças. Sem carne, o povo começou a comer ovo. Tem um recado de uma senhorinha brasileira ao Bolsonaro. Obrigado, Bolsonaro. O povo, aos poucos, estão voltando a ser verde e amarelo. Verde, fome e amarelo de tanto comer ovo. Na todo dia, os pobres, vai cagar pinto. A conta de luz também subiu. Atenção, informação quentinha. Boemba, boemba. Apaga a luz e tira a roupa. Governo federal deve aumentar hoje a nova alta na conta de luz. No mínimo, 50%. Governo federal. Com tanto aumento, teve gente que, para não endoidar, foi para o Sul. Direto de Caxias do Sul, a clínica psiquiátrica Paulo Guedes. Não, não pode ser. Não, não existe. Interna, aproveita. O ministro passou a buscar alternativas para a economia. E já que teve a Olimpíada em 2021 e teve a atleta brasileira ganhando medalha. O presidente, então, ameaçou acabar com tudo. Breaking News. Opa! Boemba, boemba. Piauí Herald. Bolsonaro ameaça as Olimpíadas e exige medalha impressa e pódio auditável. Não, e pódio auditável é assim. Aí o Lula sobe no pódio. Aí o Bolsonaro grita. Desce daí que foi auditado. Por falar em voto impresso, a tal PEC não vingou, não, para as eleições de 2022. PEC do voto impresso melou, né? É. É, pois é, não passou. Como dizia o Boixá, PEC no meu e balança. Ainda nesse clima de eleições 2022, tivemos prévias no PSDB para a escolha do candidato do partido à presidência. Ataque de Eduardo Leite, a Dória agrava a crise de lactose. No Dória. Agrava a crise no PSDB. Sabe o que significa PSDB? Ai. Partido Socialite do Brasil. Simão, o FHC tem opinião a respeito do assunto? Dória venceu, quem sabe pra ser o nome da terceira via. Até porque um concorrente de peso saiu da disputa. Cabo Daciolo, é, recentemente anunciou que não vai mais disputar a eleição. Mas meses atrás, ele tava bem confiante. Glória a Deus! Maravilha! Leva! Leva! Leva a vitória e Cristo! Quem não dança, segura a crença, hein? Olha aí! Lá do monte! Lá do monte! Vamos lá! Do monte ao salvo! Opa! Eu subo! Sejum é legal! Mistério! Do monte ao sal! Do monte ao sal! Sou pentecostal! Olha o break! Em línguas, hein? Ha-ha! Decantei serebia! Na regra de serebaia! Subia! A sereia! Tome iluminati! Toma o maçom! Cabo Daciolo, com certeza! Tome iluminati! Toma o maçom! Cabo Daciolo, com certeza! Tome iluminati! Tome iluminati! Cabo Daciolo, com certeza! Vou ganhar, hein? Vai, vai! Quem não dança, segura a crença! O que é? Quem não dança, segura a crença! A sereia no meio! A sereia! Primeiro turno! Por um combate! Enquanto isso, o presidente conseguiu um partido, mas veio depois de muita treta! O problema de filiação do Bolsonaro é a filiação! 0-1, 0-2, 0-3, 0-4! Breaking news! Mais! Boemba Boemba! Manchete da TV Cultura! Filiação de Bolsonaro ao PL em cheque! Eu acho que não rolou, foi o cheque! Com relação à filiação, aliás, notícia não faltou em 2021! Breaking news! Sensacionalista! Mansão de seis milhões de Flávio Bolsonaro terá que passar por reforma, pois ela está cheia de rachadinhas! Custou seis milhões, mas o que tem de rachadinha? Passar uma massa corrida ali! Passar uma massa boa ali! É, em 2022 teremos muito mais pela frente! A certeza! Então, cuidado, vai pela sombra e se precisar de um motorista para te levar para esse novo ano, o Simão dá a letra! Uma mulher aqui, ela deixou a avaliação do motorista de Uber. Motorista lindo, simpático. E bom de cama! Recomendo! Cinco estrelas! É, como é? Leve traça! Não é leve traça, é leve traça! O que você acha essas coisas, Simão? Jorubes! Jorubes! Você ouviu Retrospectiva, vai José Simão, na Band News FM. Jorubes! Jorubes!